Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu? Ou você mentiu? Tome cuidado meu querido irmão Com tudo aquilo que você vai falar Pode ser um leite derramado E não tem como se ajuntar Pode ser um leite derramado E não se pode mais se ajuntar Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu? Ou você mentiu? Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu? Ou você mentiu? Você jogou um caminhão de pena Bem na frente do ventilador Agora muitos estão sofrendo Pela mentira que você falou Agora muitos estão sofrendo Pela mentira que você falou Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu? Ou você mentiu? Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu? Ou você mentiu? Você já leu na Bíblia Sagrada Que o pai da mentira é o devorador E mesmo assim vive murmurando Olha o estado que você chegou E mesmo assim vive murmurando Olha o estado que você chegou Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu ou você mentiu? Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu ou você mentiu? Quando Jesus ia buscar seu povo O mentiroso no céu não vai entrar Por isso hoje uma oportunidade Venha correndo se reconciliar Por isso hoje uma oportunidade Venha correndo se reconciliar Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu ou você mentiu? Será que você viu? Será que você viu? Será que você viu ou você mentiu?